Fala aí galera, Silvergamer na área, bem-vindos ao Far Cry 5. Então, continuando aqui com a nossa missão. No último vídeo, eu conheci aquele maluco daquele Nick Ride, né? O cara pediu pra eu... pra que eu simplesmente invadisse um dos sítios do John Seed. E pra que eu resgatasse o avião dele, né? Só isso que o cara me pediu, mais nada não. Por favorzinho básico. Mas beleza, tá aí. Já fiz, já foi feito. E vamos ver se tem uma missão agora, quem sabe a gente já não pega o avião do cara e a gente consegue dar uma volta por aí. Muito bem, Boomer. Vantagens, vamos ver se tem alguma coisa que eu possa comprar aqui. Adquirir, né? Wingsuit, pesca em poucos pontos nesse momento. Sabotagem, parece interessante. O gancho, velho. Eu acho que não vou precisar muito desse gancho. Vou pegar logo esse. E bora pegar esse sabotagem, esse dedos ágeis também, porque tem cofres, né? E eu acho que é muito útil. Dinheiro é importante nesse jogo. Porra, eu não queria pegar a arma. Vai fora. Por que que eu ia pegar o pacote ali? Algo aqui. E... Muito bem, bora lá pegar o avião do cara, então. Já tô vendo que é possível, né? Tem a galera aqui. Tô ouvindo um rock and roll. Vendendo esses itens aqui pra ganhar o dinheiro. Eu quero comprar uma arma melhor. Talvez uma sniper. Vamos ver. Falando em armas... Sei que eu já estou com o meu arco e flecha. Deixa eu ver quem sabe tem uma sniper. Olha essa sniper aqui. Vamos pegar ela. No lugar dessa metralha, né? Dessa Uzi. Vamos ver o que mais eu posso levar comigo. Um taco de baseball também ia ser da hora, mas... Beleza. Beleza. Eu não vou customizar, não. Muito bem. Tá bacana já. Vamos ver se a gente consegue entrar ali. O celeiro, pera aí. Porra, não é aqui. Acabei entrando no mesmo menu, cara. Pô, que sacanagem. Vai fora. Aí. Quem é que tá falando? É bom. Obrigado por me avisar. Leve o avião para fora do hangar. Tudo bem. Vou ir no avião do Nick. Então, nessa. Caramba! Ô, agente! Acabei de ouvir no rádio da seta que alguém fugiu com o meu avião. Você precisa ganhar distância. Vai pro norte. Por enquanto. Pro norte, Nick. Dá uma olhada aqui no mapa. Bom, muito bem. Vamos dar uma voada, então. Talvez eu consiga já deixar uma missão selecionada. capturar caminhões-tanque. Muito bem. Vamos seguindo na missão. Você precisa trazer esse avião pra mim. É a nossa única saída dessa bagunça. Preciso ver se eles não fizeram muito estrago nele. Vamos fazer uns testes. Faz uma curva fechada pra esquerda. Boa! E sobrevoo o rio bem baixinho. Agora também destruir esse silo aqui. Isso! Você consegue! Mantenha estável! Porra, Nick está me ensinando a pilotar, cara. Você baixa a asa esquerda. É ela que me preocupa. Sempre foi meio rebelde. É, você já estaria rodopiando pro chão agora, se algo estivesse errado. Bem, parece que a seita tem alguns pilotos competentes. E o Sr. Nick, voando baixo. Caramba! Você invadiu o rancho do John e conseguiu sair com vida de lá. Mostrou quem é que manda. Devem estar sem reação até agora. Cara, o que eu daria pra ter visto a cara deles? Eternets estúpidos. Foi fácil não, Nick. Deu trabalho, viu? É só isso que eles fazem por aqui. Aparecem na sua porta, igual fizeram comigo, e tomam tudo o que querem. Ah, era um barco de civil. Eu já devia saber que tudo daria certo. Esse avião nunca decepcionou nenhuma geração dos Raias. Não sei o que a gente teria feito sem aquele avião. Você já deve ver uma bifurcação grande no rio. Vai pela direita. É. Precisa ter coragem pra defender o próprio lar. Entra em nós. Não sei se eu sirvo pra isso. Não sei se você já teve criaturinhas pra criar, mas tô te falando. Só de... Cara, muito legal, no céu. Sem pai, eu já fico aterrorizado. Muito bacana voar o avião do cara. Muito legal o fato de que o avião tem metralhadora e parece que tem até uma bomba também, né? Aqui. Mesmo perdendo minha casa, que seja. É o certo a se fazer, né? Me dá muita raiva ter que abandonar o lugar que a minha família trabalhou tanto pra construir. Eles mereceram cada pedacinho dessa terra com muito sangue e suor. E agora vou perder ela por um bocó de coque samurai e a laia dele? Nem fudendo! Fiquei, mexe com o Rai sem ganhar uma cicatriz. Vamos botar eles pra fora daqui, parça! É isso aí, Nick. Fica tranquilo que eu te ajudo. O cara pulou da ponte, tu viu? Você deve estar passando por um campo. Se vir algum Edenet, atira. E se vir algum caminhão de bênção, pode mandar para os ares. Joseph colocou gente pra envenenar a nossa água. Dá uma olhada no reservatório de irrigação e lugares do tipo e acaba com eles. O que que tá rolando aqui? Olha só, você mandando ver nessa coisa. Você é tipo o próximo Glantnickson. Cara, ele era tão maneiro. Fosto avançado da seita. Legal. Cobrimos mais um foço ali. Uou! Barbeiro é pouco, mas peraí que a gente tem que dar a volta agora, porque eu cheguei a perder o rumo depois dessa porrada que eu dei na árvore. Os Edenetes costumam aprecer ao norte da minha pista. Elimina eles antes que eles decolem. Muito bem. Fazendo uma curva suave, você deve conseguir uma aproximação boa da minha pista. Até daqui a pouco. Peraí, Nick. Primeiro eu vou destruir esse silo aqui. Tem uma mensagem ali. Eu acho que eu matei. Não. Destinação da admissão. Beleza. As pessoas falam que o pouso é a parte mais difícil, mas vou te mostrar como fazer direitinho. Mantenha a pista na sua frente e vai diminuindo a altitude continuamente. O cara aqui é piloto já piloto nato. Peraí,? Espera um pouquinho. Um pouquinho. Vai, vai, vai. Coatrujo foi sensacional. Traz o avião pra cá. Eu estou assistindo para você. Vem cá, me ajuda Fazia tanto tempo que eu não sentia as coisas dando certo pra mim Eternetes de merda Kim, vem cá Me diz que eles não mexeram com ele Sabe, esse avião tá na minha família há três gerações Se acredita Kim, vem logo Tá bom, tô indo Sério, essa mulher, viu Enfim, meu avô arranjou ele quando voltou da Segunda Guerra Era seu orgulho Eu fiz algumas modificações nele Kim, será que dá pra você vir logo? Uh oh Que medo, tu vai me deixar no chão e vai ficar aí voando Sacana É essa recompensa que eu ganho por ter te ajudado Eu trouxe teu avião de volta, cara Fala sério, miga Já vi que tu é um treta Você já esquentou bem as armas Mas eu vou esquentar ainda mais A quem tá em casa Tô confiando em você Opa Cheguei a atirar na equipe Tinha É The Netsu na casa Tinha Sai, sai, sai Para de carregar a arma Vai vir mais um Mais um Pode vir, próximo Na cabeça Sai daqui Sai daqui, cara Sai, sai Pô, esse cara bloqueou a Porta Tirar ele daqui Esse cara chegou aqui em cima Portas estão trancadas Atrás não parece que ninguém Mas a porta ainda tá presa, cara Olha o outro camarada aqui Porra, a porta tá presa Beleza Se afasta Eu vou atirar nos atiradores No telhado Olha os caras ali Sniper Sai Sai Boa, Nick Vou atacar esse filho da puta Vou deixar que eu já acabei com a raça deles Mais alguém? Opa Opa Irado Um tiro Um tiro já levou os dois juntos Joga a bomba Nesses caras Joga a bomba Não chega muito perto Vou jogar uma bomba Nesses caras Mas o cara me explodiu, Nick Que animal que você é, hein Vacilão, Nick Tu jogou a bomba em mim, cara Eu tava ganhando a missão O Nick vacilou demais O cara me jogou uma bomba Arruinou com a missão Bom, acho que eu vou até tirar essa sniper O cara me jogou Chega muito perto, vou jogar uma bomba nesses caras. É bem que tu tinha avisado, mas tinha que ter visto, né? Presta atenção, cara. Olha o cara aqui. Eu vou jogar uma bomba. Merda, eu te rei. Eu te rei também. O cara se mexeu bem na hora. É muito difícil controlar a arma. Eu tô usando uma arma de muito longa distância pra matar esses carinhas aqui. Eles estão muito próximos. Pousa aí, Nick. Ajuda você a não me tacar uma bomba na cabeça de novo, né? Vai, Kim. Vamos embora. Não. Não? Não. Vamos. Aqui é nossa casa. Kim, você não entende. Não entendo o quê? Que eles roubam nossas terras, raptam nossos amigos e sabe Deus o que mais? Kim. Nick. O seu avô construiu esse lugar. Quer mesmo virar as costas? E quantas vezes que você prometeu passar o negócio pra nossa filha? Eu falava de passar pro nosso filho. Você viu o exame. É uma menina. Tava em preto e branco na TV. Não dá pra confiar naquilo, né? Nick. Eu te amo. Eu também. Boa, gente. A família Rice chegou pra ficar. Aí. Escuta. Se precisar de suporte aéreo, é só me chamar, ok? Você e eu, vamos ser igual a Bunch e Sanders. Nick, os dois morrem no final. Nick. Só cuide dele. Não vou cuidar dele nada. Ele que se vire aí. Vou buscar meu avião, parceiro. Busca lá. O cara me matou, mano. Fiquei indignado. Muito bem, pessoal. Valeu aí. Desde antes da cidade ser fundada. Passei muitas noites bebendo com o pai do Nick no Spread Eagle. Ele é um bom garoto. Cuida bem deles, agente. Essa família é um símbolo de esperança para todo o condado. Pode se crer, Dutch. Muito bem, pessoal. Valeu aí. Por ter assistido mais um vídeo do Silver Gamer. Lembro a todos aí. Quem puder, por favor, agradeço imensamente. Se você puder aí, clicar no like aí pra mim. Pra dar o seu suporte. E também, se você puder, não se esqueça de se inscrever no canal. Pra continuar recebendo updates da gente, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.